Então, pessoal, estou fazendo aqui o teto do banheiro e vou reformar aqui todo esse banheiro, olha só. Azulejo antigo, tudo antigo, vai ser tudo trocado, piso também, talvez eu mude a bacia do lugar. Eu quero fazer primeiro o teto para depois colocar o revestimento. Então, eu vou fazer um teto flutuante com as tabicas. Então, o que acontece? Se eu fizer, colocar o porcelanato primeiro, depois vai ficar complicado para mim pregar as tabicas, para furar o porcelanato, que é muito duro. Então, resolvi colocar primeiro as tabicas aqui no azulejo antigo, que é mais fácil para pregar, para você pregar, para colocar parafuso. Muito mais fácil de furar. Só que tem um problema. Se você colocar a tabica do jeito que tem que pôr e colocar o revestimento, o que vai acontecer? Vai cobrir aqui essa abertura. Então, vai atrapalhar o teto flutuante, o visual do teto flutuante. Então, qual a ideia que eu tive? A solução aqui. Então, vou colocar esses calcinhos aqui, ó. Ó. Isso aqui era de uma gaveta, tá? Aquelas peças de gaveta que você puxa, corrediça, né? De gaveta. Então, eu recortei, tinha aqui, sobrando aqui, eu recortei vários pedaços para poder colocar de calça. E, justamente, essa peça é a mesma medida aqui, ó, do porcelanato que vai ser revestido, tá? Que é esse porcelanato aqui, ó. Com a mesma espessura. Então, vai ter ali um espaço, né? Vai ter um espaço e o porcelanato vai vir aqui, ó. Então, essa abertura aqui, ó, do teto flutuante vai ficar visível normalmente, tá? O porcelanato vai vir até aqui e esse calça aí, ó, vai fazer com que a abertura do teto flutuante fica visível, tá? Não vai esconder aqui essa abertura aqui, tá? Que é o visual do teto flutuante. Então, ó, já cortei, eu coloquei esse reforço aqui, é só uma ideia, tá, rapaz? O reforço aqui é na hora de pregar, depois eu vou tirar ele. Só coloquei para ficar no esquadro, né? Ficar certinho. Na hora de pregar, depois eu tiro ele. Cachorro de bola. Então, vou terminar de pregar aqui essa tabica, tá? Colocando aqui os calços, né? Em toda a extensão do banheiro. Depois vocês vão ver aí como vai ficar. E olha só a minha ideia aqui para poder pregar esse preguinho chato aqui na tabica. E olha só a minha ideia aqui. E aí pessoal, terminei de colocar aqui as tabicas, ó, todas com calço. Um calço. Já coloquei aqui as canaletas. Agora tem um porém. Como esse teto já é muito baixo, é muito baixo, eu não consegui colocar os tirantes. Não tem como. Por causa do espaço ali entre o teto. Então, o que eu fiz? Eu fiz umas cantoneiras, olha só. Cantoneira em L. Fixei com parafuso grande, bem grande mesmo, parafuso com bolsa de 10. Depois fixei ali na canaleta, ó. Três. Uma cantoneira aqui, outra ali, outra ali. Uma no meio de um lado e duas desse outro lado. A mesma coisa aqui. Uma no meio e duas aqui desse lado. Então, a placa de traiol, ela vai nesse sentido aqui, ó. Tá? Ao contrário das canaletas. Para ficar mais firme ainda. Então, ela vai dar 1,80m até aqui, ó. Aqui eu vou ter que colocar um pedacinho. 6, 7 centímetros. Mas aí, vai ser tranquilo. A placa é essa daqui, ó. Placa verde. Pava de umidade. Vai ficar aqui no banheiro. E aí, vai ser tranquilo. E aí, vai ser tranquilo.